Olá pessoal, estamos aqui de volta e hoje nós vamos começar com a aula 9 e com a aula 10. Essa aula eu vou ter que dividir ela em duas partes, porque é uma explicação um pouco mais longa e só num vídeo não dá. Então eu vou transformá-la em duas aulas para que vocês possam entender como funciona esse pronome definido. Esse é o último capítulo da parte dos pronomes, mas eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque muitas vezes as pessoas cometem os erros nessa mesma colocação. Vocês lembram nas aulas anteriores que eu expliquei sobre pronome definido e pronomes definidos como o da e o a ou a n? Bom, aí existe uma colocação, porque o a e o a n é usado apenas para singular. Ele é contável, mas ele é singular. Enquanto que no plural e para coisas contáveis ou até mesmo incontáveis, nós usamos o sum. Bom, eu vou explicar para vocês aqui nessa aula como é que funciona essa parte. E depois eu vou dar a vocês os cognatos do sum, do any e do no, que muitas vezes são confundidos e são usados de uma maneira errada dentro da língua inglesa. Ok? Então prestem bem atenção nessa colocação. Primeiro, observem comigo. Pronomes definidos e cognatos. A letra a, que vem sempre antes de consoantes, que significa um e uma, é usada para coisas contáveis no singular. O a n, que é usado antes de vogais, também utilizado como um e uma, mas utilizados como contáveis e singular também. Um é para consoante e o outro é para plural, vogal, ok? O que significa que eu não posso usar um no outro. Mas eu disse que existem umas exceções que são utilizadas. Vocês têm que olhar na minha aula anterior quais são as exceções do a e do an, ok? Hoje é um pouco diferente. Eu vou falar sobre como é que utilizar elas no singular e no plural. Além de algumas coisinhas a mais. Vejam bem a observação. O sum, que é justamente o plural do a e do an, porque o an é só singular, quer dizer uns e umas, alguns e algumas e ou então um pouco de, tá? É usado para contáveis e incontáveis no singular ou no plural. Então, o sum pode ser usado no singular como incontável e pode ser usado no plural para contáveis. Deu para vocês entenderem? Observe esse exemplo aqui. Do you want and would you like? Bom, do you want, você quer, você quer. Esse do you want, ele não é muito bem visto quando você trata com outras pessoas da qual você não tem proximidade. O que significa que ele soa rude. É como se você dissesse, e aí minha filha, o que você quer? Entendeu? O que você quer, maninho? Lá no Rio de Janeiro, isso acontece o tempo todo. É o mermão. O que você quer? Tá bom? A maneira mais educada de poder oferecer alguma coisa a alguém é usar o would you like. O que quer dizer? Você gostaria. Lógico, evidentemente, que a gente não vai... Na nossa língua portuguesa, a gente não utiliza isso. Você quer um copo de café? Ou você vai dizer, você gostaria de um copo de café? Nossa, é ruim a gente usar isso em português. Mas, dentro da classe, de cada classe, você seria obrigado a usar. Você não vai usar um do você quer dentro de uma alta sociedade. Você pode usar para os seus amigos, você pode usar para os seus conhecidos, mas, por pessoas que você não conhece, ou dentro de uma... Até mesmo para o seu chefe, por exemplo, o seu chefe, para um superior seu, você não vai dizer que você quer, você gostaria. Aqui, isso é obrigado. Isso é mandatório, porque senão soa rude e soa mal educado. Portanto, presta bem atenção. Você quer uma xícara de café? Bom, a xícara de café, ela é contável. E é uma, portanto, singular. Então, do you want a cup of coffee? Ou, mais polidamente, a gente diz... Você gostaria de uma xícara de café? Entretanto, quando nós dissemos o seguinte... Você quer um pouco de café? Você quer um pouco de café? Você gostaria de um pouco de café? Você não dá a quantidade da xícara e nem tem um pouco da quantidade do café que você está oferecendo. Você simplesmente utiliza essa expressão. Do you want or would you like some coffee? So, would you like some coffee? Você quer um pouco de café? Né? É como se nós usassemos. Você quer um pouco de café? Would you like some coffee? Ou, para os seus amigos, seus conhecidos. Do you want some coffee? E aí, meu irmão, você quer um pouquinho de café, meu irmão? Valeu, valeu, valeu. Uma boa. Ok? Alright. Aqui embaixo, ó. Would you like some wine? Você quer um pouco de vinho? Você pode usar do you want, if you want. Você gosta? Você quer um pouco de vinho? Do you want some wine? Porque o vinho não é contável. Ele é líquido. Tá? Então, ele não é contável. Então, vai dar um pouco de vinho para a pessoa. Agora, se você mencionar o copo, tá? Ou a taça de vinho, você, então, tem que usar o outro. Ao invés de usar o são, você vai ter que usar o A. Por exemplo, would you like a glass of wine? Would you like a glass of wine? Então, a glass é um copo, né? De vinho. Depois eu dou a diferença entre o cup e o glass. Bom, eu menciono de uma vez. O cup é xícara, mas ao mesmo tempo ele pode ser um copo de isopor ou um copo de plástico. Aí você diz a cup of water, um copo de água, mas é um copo de isopor ou um copo de plástico. Como é no McDonald's, como é em umas cafeterias, etc, etc. Se você quer um copo de vidro, aí você usa a glass of water, glass of wine, etc, etc. Entenderam a diferença? Então, dentro dessa primeira colocação que eu preciso que vocês entendam, é a diferença entre o A e o A-N, o sum, que é o plural do A e o A-N, e essa colocação do do you want e do would you like, quando se faz uma oferta para alguém, quando se faz uma pergunta para alguém. Eu vou explicar daqui a pouco quando é que se usa para uma oferta e quando é que se usa para uma pergunta. São dois pronomes diferentes um do outro, mas usados erradamente, ok? Porque está aprendendo, lógico. Deu para vocês entenderem? Então, essa é a colocação. A antes de consoante, A-N antes de vogal, sum, plural do A e do A-N. Usa-se do you want, would you like, para você oferecer para alguma coisa, você quer ou você gostaria. E você usa o A com o conteúdo, a cup, ou sum coffee, se for apenas mencionar o conteúdo, e não o contenedor, o contenedor espanhol, o recipiente, ok? Como assim dizer. Então, essas seriam as colocações. Aqui você tem um outro exemplo dizendo o seguinte, I want an egg, porque isso aqui é usado com vogal. Então, eu quero um ovo. Então, I want two eggs, ou I want some eggs. Eu quero dois ovos, ou eu quero alguns ovos. Então, você usa o são para contáveis, no plural, porque nesse caso aqui é mais de um. Então, em vez de você usar o A, você nunca usa A e o A-N para mais de uma coisa. Certo? Você pode dizer também I want, ou você pode dizer I would like. Olha aí, que eu gostaria, de uma maneira mais educada. Vou até colocar aqui. Vocês dizem assim, I would like. Que muitas vezes, essa faz a contração do I'd. E a gente diz, I'd like, I'd like, I'd like some eggs. Ou I'd like an egg. Ok? Ou I would like some eggs. Ou I'd like some eggs. I would like. Então, ou você usa o would, ou você usa o I'd. O I'd é mais usado na hora de você estar conversando, porque soa mais rápido. I'd, I'd, I'd like, I'd like. Eu gostaria, gostaria. You'd like, he'd like. Só botando os pronomes junto com o D. Que é a contração do would. Ok? Mas isso depois é uma outra aula que eu vou explicar para vocês com mais calma. Entenderam? A diferença entre os pronomes indefinidos A e A-N são o uso do do you want, would you like e o seu recipiente e apenas o seu conteúdo. Essas são os pronomes indefinidos que nós utilizamos dentro da língua inglesa que poucas vezes a gente usa em inglês, em português. A gente diz, ah, eu quero uma água, eu quero uma água. Agora, água, uma água. Uma água não é contável. Então, você diz, eu quero um pouco d'água ou quero um pouco de, um pouco de, um pouco de água ou eu, ou você menciona a quantidade. Eu quero, eu quero um copo d'água, aí você pode usar um. Eu quero um copo d'água, eu quero uma xícara de café, eu quero uma taça de vinho. Então, ou eu gostaria da maneira mais educada. I would like a glass of wine or I would like a cup of coffee or I would like some wine I would like some coffee, etc. Dentro dessas conlocações dos pronomes indefinidos da língua inglesa. Então, essa é a primeira aula, que é a aula número 9, tá? Que eu vou colocar dentro da colocação para vocês. Vou até colocar aqui, ó, aula 9, para vocês não se perderem. Tá? Aula 9. E agora eu vou colocar para vocês a aula 10. Vou fazer a, 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 a colocação da aula 10. Como que se usa o sum e as suas cognatas. Ok? A diferença do sum, do n e do não. Então, observe bem, preste bem atenção. Espero que vocês aprendam e gostem disso. E não esqueçam de praticar, ok? E, ah, não esquece de assinar o sininho aí, tá? Eu vou botar o I like. Falou? Até já. Até já.